Alô, olha só, vamos falar como que a gente vai escolher qual música a gente vai usar como música de trabalho? Qual música a gente vai escolher entre as músicas de um EP ou de um álbum para fazer a submissão lá, pra tentar entrar na playlist do Spotify? Bom, se você não me conhece, meu nome é Clemente Magalhães, aqui é o canal da Corredor 5, já volto! Bom, gente, voltei, olha só, quem tem que escolher o seu single não é você, não, 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 não é você, tô falando sério, não é você, bom, se você ainda não entendeu, eu vou repetir, não é você, eu falo isso sempre, as pessoas não me escutam, não temos, a gente como artista não tem o distanciamento suficiente pra fazer esse tipo de avaliação, e como todo mundo hoje é meio independente, a grande maioria dos artistas não tem um empresário, não tem uma gravadora, não tem um grande produtor, fica essa sensação de que a gente é capaz de tudo. Eu já falei em outros vídeos, a gente tem que ser capaz de viver de música, então a gente tem que aprender a fazer um monte de coisas, porque a gente não vai ter dinheiro pra contratar todos os profissionais, então a gente tem que ser meio que um faz tudo, mas ao mesmo tempo, algumas coisas a gente não pode fazer, entre elas, escolher qual é a sua música de trabalho, eu falo de trabalho porque esse termo vem de uma velha indústria, aonde se escolhia um single pra fazer promoção de rádio, TV, etc, hoje o mundo não é mais esse, a gente tá lançando música com muito mais frequência, os canais não são os mesmos, mas tem essa questão dos playlists, que hoje realmente é muito importante, então assim, se você lançar um EP ou um álbum inteiro, você vai ter que escolher uma música pra submeter no Spotify, e qual é essa música? Bom, não vou falar de novo, que não pode ser você. Bom, eu vou contar uma história muito legal, que eu fiquei muito surpreso, e que pode ser uma ideia, por exemplo, pra você escolher sua música de trabalho, sem ser você, que é o seguinte, eu tava em Washington, em DC, pra uma convenção, que se eu não me engano era music... hum, não vou lembrar, e fui parar numa festa da Gibson, essas coisas que acontecem, alguém te leva... Quando eu vi, eu fui parar nesse espaço da Gibson, em DC, maravilhoso, e aí eu subi pro segundo andar com a galera, e tava rolando uma listening party. Eu já vi as pessoas fazendo isso aqui no Brasil, mas eu nunca tinha visto daquela forma. Na verdade, estava o artista, no meio, numa bancada, e aí tinham, se eu não me engano, divulgadores de rádio, pessoas de imprensa, pessoas do mercado, na qual eu acabei entrando junto com essas pessoas, que vinham da convenção, e muitos fãs. Eu até perguntei lá como aqueles fãs tinham sido escolhidos, eram os fãs mais leais, mais próximos, então esse artista mandou a mensagem, acho, por WhatsApp, ou Messenger, de alguma forma, aqueles fãs chegaram ali. E aí o que aconteceu, que eu achei o mais legal disso tudo, todos nós que távamos naquele espaço, recebemos, tipo, 10 papéis, que era nota de 1 a 10. Eram umas fichas, assim, que você levantava no fim de cada música, então era o artista ali, ele falava um pouco sobre a música, tocava a música. Bom, tem que ser corajoso pra fazer isso, tem que estar com o teu ego bem controlado, aberto para receber críticas, observações e esse feedback. E aí quando acabava a música, as pessoas levantavam as notas. Então, assim, o que que acontecia? Esse artista no final dessa votação, ele olhava pra galera e escolhia alguém que deu a pior nota possível e alguém que deu a melhor nota possível e pedia pra que essas pessoas fizessem as suas observações, dessem o seu feedback. E aí tocava a segunda música, a terceira música, a quarta música, até fechar o álbum. No final, essa pessoa teve um ótimo feedback porque naquela audiência tinha ali jornalistas, promoters, influencers, pessoas como eu que estavam ali vindo de uma convenção de music business e tinham os fãs. Não, e pra ele foi foda porque teve uma música que foi unânime e era, assim, um disparate enorme entre as outras. Certamente é a música de trabalho. Bom, eu tô dando esse exemplo porque eu achei isso incrível, eu nunca consegui convencer um artista de topar fazer isso porque todo mundo é meu, minha música, meu ego, minha alma, minha poesia, minha arte, entendeu? E aí não quer fazer essas coisas. Porque não quer ter feedback. Não quer ter feedback. Não quer ter que ver alguém dando um e escutar o porquê alguém deu um. Mas isso é pra isso mesmo, né? Pra gente saber qual é a música que a gente pode botar pra jogo e apostar nossas fichas nessa canção. Bom, esse é um jeito interessantíssimo. Se você for fazer, eu te aconselho, por exemplo, esses papéis que as pessoas vão levantar, tipo, eram muito legais, super coloridos, tinham a ver com a imagem do artista. Então, assim, eu levei pra casa, só que numa das minhas mudanças eu perdi, desapareceu, senão eu ia mostrar aqui. Mas aí acaba sendo um souvenir que a pessoa leva. Vai lembrar daquele momento, isso é muito legal. Você pode também fazer de um jeito simples, sem graça, mas que funciona, que é mandar uma mensagem por um grupo específico que você crie em algum lugar. Você pode fazer um grupo no WhatsApp, você pode criar um grupo dentro do Facebook. Cria um grupo na internet, seja lá onde a sua base está, né? Junta fãs, esquece, tipo, mãe, namorado, namorada, melhor amigo. Essas pessoas vão dar uma opinião legal, ok, a gente tem que ouvir, mas não é a opinião mais importante. Pessoas aleatórias, pode até botar tua mãe, namorada, namorada, etc. ali, mas assim, a grande maioria tem que ser gente do mercado, amigos, amigos dos amigos, pessoas a esmo, um pouco de fã. Aí mostra lá tuas músicas e pergunta qual é a melhor música para eu botar minhas fichas agora. As pessoas vão escutar, vão responder e talvez você tenha uma grande surpresa. E escute esse feedback, porque ele é importante para você. Bom, é isso. Não esqueça de assinar o canal, tocar o sininho. Bom, é isso. Valeu!